Aí pessoal, Pedro Júnior aqui pra mais um vídeo, canal Nutrição, Alimentos e Cia e Indústria da Saúde Brasil. Como você está? Tudo bem? Bom pessoal, hoje eu quero falar sobre as entrelinhas. Quando você tá lendo um livro, sabe? Quando você tá lendo um livro, você lê uma frase, você lê um parágrafo, você lê uma página e você consegue entender bastante coisa. Mas naquele texto, naquele parágrafo que você leu, por detrás da cortina, digamos assim, por detrás, nas entrelinhas, lá no fundo, você consegue captar muita coisa que tá sendo passada não com a frase, mas naquilo em que o seu cérebro consegue processar, tá? E eu quero mostrar pra vocês algo interessante que eu tava lendo aqui nesse livro e que eu tava lendo aqui também, nesse livro aqui, Plantas Medicinais, tá? E quando você lê esses parágrafos, essas frases, você consegue arrancar dali o óbvio. E tem muita gente que não consegue. E assim, a gente fica atônimo, mas peraí, será que esse pessoal tá de brincadeira comigo? Eles escreveram isso daqui e parece que, olha, tá meio esquisito. Eu vou demonstrar só pra vocês verem na prática como é que é, senão não tem jeito nem de eu falar pra vocês o que significa. Olha só, esse livro aqui, ele tá falando sobre nutrição, nutrientes, tá? E tem muita coisa interessante aqui, inclusive um monte de ervas medicinais, suplementos e essa coisa toda, tá? Esse livro aqui é um PDF, tá? Então não é livro físico, mas eu quero dizer pra vocês o seguinte. Nessa primeira frase que está aqui, tá dizendo o seguinte, tá? Em inglês, né? Você tem que tomar cuidado, se você estiver tomando um medicamento chamado varfarim ou aspirina ou qualquer um outro afinador de sangue. Drogas que afinam o sangue. É porque tem gente que tem o sangue muito viscoso, tá? E isso é muito perigoso. A pessoa pode ter vários problemas de saúde relacionados ao problema circulatório, problema cardíaco, relacionado à espessura do sangue. Então, varfarim é usado pra afinar o sangue. Mas o que que tá dizendo aqui, ó? Você toma cuidado, porque se você estiver usando um medicamento chamado varfarim, você não pode usar as seguintes ervas. Aqui, ó, ele vai dizer que, ó, se você usar essas ervas, pode aumentar o poder anticoagulante, tá? Vai aumentar o poder anticoagulante do remédio que você tá tomando. O que que isso quer dizer nas entrelinhas? Pera aí, se você tá tomando um afinador de sangue e você usar as seguintes ervas, depois eu vou falar quais são, você vai afinar o seu sangue mais ainda. E aí é perigoso você ter aí um derrame, alguma coisa relacionada, tá? Então, é isso que vai dizer aqui o texto. Ervas que soam bem inocente, como, por exemplo, camomila e gengibre. Olha só, camomila e gengibre pode dar problema se você estiver tomando varfarim. O que eles estão me dizendo aqui na entrelinhas, sem estar no texto, é que camomila e gengibre afina o sangue. Ué, pera aí, mas vamos lá. As drogas farmacológicas, a gente sabe que o poder de efeitos colaterais delas é bem grande. Inclusive esse que eu acabei de falar. Mas pera aí, se estão dizendo aqui que o gengibre e a camomila pode fazer o seu sangue ficar mais fino ainda se você estiver tomando varfarim, então por que não usar o gengibre e não usar a camomila e muitas outras ervas para fazer o serviço da droga farmacológica que foi inventada, tá? Porque pelo menos essas ervas são naturais. E você sabe que ervas, elas são menos problemáticas na questão de efeitos colaterais do que as drogas farmacológicas. Isso aí, todo mundo está careca de saber. Mas eles não colocam, olha assim, não use o varfarim, use gengibre e use camomila e use, por exemplo, vitamina K2, que é excelente para fazer esse trabalho de controle de viscosidade do sangue. Mas eles não falam isso. Por quê? Porque primeiramente, na mente de todo esse pessoal, primeiramente você deve usar drogas farmacológicas. Você deve usar, você tem que usar drogas farmacológicas. Agora, é uma questão de bom senso, né? Se camomila, se gengibre, se vitamina K2 controla a viscosidade do sangue, então por que não usar estes que são naturais ao invés de usar aqueles que são não naturais e até muito problemáticos, tá? É, mas a gente não pode falar para você deixar de usar varfarim para você usar ervas, porque ervas é coisa dos antigos, ervas é coisa que não tem muita comprovação científica, papapá, papapá. Sim, existem estudos científicos comprovando a eficácia dessas ervas, da vitamina K2, como eu disse para vocês aqui, então a gente pode usar isso, tá? E uma outra coisa muito interessante, muito interessante é que doar sangue, pelo menos duas vezes por ano, pode te livrar em cerca de 70% de você ter um infarto e de você ter um derrame cerebral, o AVC, né? Acidente vascular cerebral, olha só que beleza. Além de você estar ajudando alguma pessoa que vai receber o seu sangue que você está doando, você ainda com isso está evitando ter um infarto e ter um AVC. São coisas simples, mas que o pessoal não dá ideia, por quê? Porque o que dá ibope é o jaleco branco, é o médico, é o farmacêutico lá que vende a droga farmacológica, coisa maravilhosa, tecnológica. É, simplesmente isso. Olha só, e você pode adquirir conhecimento, por exemplo, sobre plantas medicinais, tá? Você pode adquirir conhecimento sobre nutrição, dietoterapia, sobre nutrição ortomolecular, oligoterapia, todos esses conhecimentos, essas terapias alternativas, estão agora ao seu alcance, porque você pode fazer aí um curso de naturopatia, extensão acadêmica. Esse curso é apenas dois anos, 24 meses, são 24 módulos, 24 disciplinas, você vai aprender várias terapias alternativas, usando meios naturais para resolver problemas de saúde, e também para não deixar as pessoas ficarem doentes, tá? No final desse curso, você vai receber o seu certificado, você pode aí abrir a sua clínica, o seu consultório, ter os seus clientes pacientes, e tratar desses clientes pacientes usando métodos e terapias naturais, nada de drogas farmacológicas, tá? Você vai usar o que está na natureza e o que sempre foi usado pela humanidade nos últimos milhares de anos. Isso não tem nada de esquisito, na verdade sempre foi assim. Agora, nós nascemos aí sobre um conceito e tivemos uma lavagem cerebral de que ervas, de que nutrição, de que essas coisas não prestam, mas isso é mentira, tá? Porque a humanidade veio muito bem até aqui, sem drogas farmacológicas, e hoje a gente tem a população mais doente que já existiu no planeta. Você pode fazer esse curso, se tornar um terapeuta naturopata, tá? E usar aí a sua inteligência, o seu conhecimento para cuidar de pessoas, clientes, pacientes, tendo a sua loja de produtos naturais, tendo aí a sua clínica para atender os seus clientes, pacientes. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o doutor naturopata João Dapper, da indústria da saúde, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. Atenção você que tem assistido os nossos vídeos, você que está aqui no canal já há bastante tempo, e usou alguma das nossas dicas, alguns dos nossos conhecimentos, e teve êxito, se você quiser dar o seu depoimento para a gente colocar em alguns vídeos nossos, você pode fazer isso, tá? É só acessar o WhatsApp e você vai estar aí gravando um áudio ou gravando um vídeo, dando o seu depoimento no que é que melhorou, o que aconteceu depois de você começar a implementar os conhecimentos e as dicas que a gente tem dado aqui no canal.